O ser humano foi feito pra andar de quatro. Eu tive um sonho que eu andava de quatro correndo por isso e a pessoa ficava me zoando. Isso aí é um desejo... Uma gazela? Isso aí é um desejo... Suprimido. Furry. Tu acha que é um desejo furry? Suprimido, não. Como é que é? Oprimido? Sei lá, quando a pessoa quer muito e ninguém deixa. Cara, mas não sei. Eu tava correndo muito rápido. Eu tava até gostando. Ó, alguma coisa mostra nessa foto aqui. O que que é? Pô, você sonhou que... Ó, é um bicho... É a mama. A mama do filme humano. É que é aquilo. Tem sonhos que você lembra de encarnações passadas. Aí vai que você lembrou a encarnação que você era uma gazela. Pô, será que eu era um power hander na minha... Não, mas aí tem um problema, porque eu era realmente um ser humano que tava correndo com as mãos no chão e eu tava, tipo, no centro de uma cidade grande, tipo, São Paulo e tinha gente me zoando, cara. Eu acho que não foi... Eu acho que isso é um desejo oprimido, cara. Andando de quatro. Quando você tava se sentindo livre, né, mano? Cara, é porque eu sabia que eu era rápido, então foda-se, tá ligado? Tava, tipo, o E-trem lá, mano. Você tava pelado? Não, tava de roupa. Ah, que ridículo. Tava imaginando pelado esse tempo todo. É isso que torna ridículo. A galera da rua não estaria rindo se eu tivesse pelado. Eles teriam correndo. Eu acho que esse foi teu erro, mano. Nossa.